Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Tudo que sobe, desce. Tudo que entra, sai. Hoje você me vê. Amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce, morre. Tudo que vem, desce. Hoje morreu, sonho. Toda a mandelada vai. Descante a paz. Tudo que sobe, desce. Tudo que entra, sai. Hoje você me vê. Amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce, morre. Tudo que vem, desce. Tudo que vem, desce. Hoje morreu, sonho. Descante a paz. Descante a paz. Descante a paz. Amanhã talvez não veja mais. Tudo que vem, desce. Descante a paz. Hoje morreu, sonho. Hoje morreu, sonho. Descante a paz. Descante a paz. Descante a paz. Hoje morreu, sonho. Descante a paz. Descante a paz. Descante a paz. Descante a paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho